Adriana Veloso e você, um oferecimento Avalon Construtora, o menor preço por metro quadrado. Família Lecker, o pão capixaba com gosto de quero mais. E DigiPower, aumentando a performance e o toque do seu veículo. Olá, está começando o nosso encontro semanal aqui pela Rede TV para o Estado do Espírito Santo. Hoje o nosso programa tem um quê de especial. Hoje nós estamos dedicando o nosso programa aos profissionais e eventos que fazem eventos para noivos, casamentos, o ano inteiro. Olha que bacana ficou. Pois é, falei para você que hoje o programa era especial, para você que vai se casar, vai fazer uma comemoração em grande estilo. A bem da verdade, você acabou de assistir um grande espetáculo, né? Aqui através do Grupo Sonata, onde o grande comandante desse navio se chama Harriton Nathanielitz, que é meu amigo pessoal e seu amigo também. Olha, eu estou arrepiada, hein? Obrigado, Adriana. Obrigado pela presença. Prestigiando o nosso evento cada vez mais. Agora, Harriton, por que você deixou de ser Violinos de Vitória para ser Sonata? Claro. A nossa empresa cresceu bastante. E para diversificar os serviços e produtos que a gente oferece à nossa clientela, a gente resolveu mudar o nome. Sintetizar o nome em uma só palavra. Sonata. Sonata significa muito. Significa uma forma musical, significa que só tem a nata da música dentro desse grupo. E por que com TH? Porque meu nome é Nathanielitz. Então, eu sintetizei tudo na palavra Sonata. Hoje, quantos componentes formam o Sonata? Sonata e Espírito Santo. Claro, o nosso staff total, ele está em torno de 100 pessoas. Eu tenho uma novidade. Muito provavelmente, a partir do próximo ano, a Sonata irá abrir, por incrível que pareça, uma franquia no Rio de Janeiro. Que bacana, hein? Ó, capixaba, hein? Muito bom. Dois dos nossos músicos estão indo morar no Rio de Janeiro. Então, um embrião da Sonata será montado lá no Rio de Janeiro. E nós, eu darei o suporte a esse embrião. Espero que atinja muitos e muitos casamentos lá no Rio de Janeiro. Como é que as pessoas têm acesso a Sonata e, principalmente, a sua empresa? Bem, a Sonata, você pode encontrá-la no site antigo nosso, que é o violinosdevitoria.com.br ou o sonataproduções.com.br Nosso Facebook é Sonata Produções Musicais. É só acessar o Facebook e dar uma curtidinha também. Pois é, é isso aí. Olha só agora, música de primeira qualidade para você, que está aí do outro lado da telinha, que está no Facebook e também que está no YouTube, Mundo Afora. Eita, como é que é realizar esse evento há tantos anos a fios, principalmente com violinos de vitória e nosso amigo Harington, né, do gabarito que ele tem, reconhecido dentro e fora do Espírito Santo. Ah, é um prazer muito grande, né, a satisfação de construir, montar esse evento, trazer noivas. Até mesmo hoje nós temos casais que já se casaram, que retornam para a gente, satisfeitos de estar nesse mundo encantado, né. Talvez isso seja muito importante. E uma coisa eu sempre falo, a gente começou pequeno, era bem pequenininho, era tímido, né. Nosso evento era bem tímido. Hoje a gente já traz aqui um salão tão grande, ocupando aqui do Itamaraty Hall. E isso só aumenta a minha satisfação mais e mais. Quantos profissionais você está coordenando na noite de hoje, quantas empresas e profissionais da área de eventos? Então, hoje nós estamos com 23 empresas participando junto com a apresentação da Sonata, né, o grupo do Harington, junto com todos nós aqui. Queria que você convidasse todo mundo a vir conhecer o seu trabalho como cerimonialista, como organizadora de eventos e como produtora. Porque você também está aqui fazendo essa produção toda, né, reunindo vários profissionais da área de eventos, que realizam eventos dentro e fora do Espírito Santo. E que não deve nada para nenhum estado. Pelo contrário, hoje o Júnior mesmo, o Júnior Vieira, que é um cake designer, ele está direto na revista Caras. Isso, isso mesmo. Graças a Deus, nossos fornecedores de vitória, cada vez mais se expandindo para fora do estado e até para fora do país. Então, assim, isso é muito importante. E convido a todos vocês, noivos, casais, que queiram ter uma noite agradável, ouvir uma boa música, né, estar com a gente, conversar. Estou aqui à disposição para tirar todas as dúvidas, esclarecer o que for preciso.